Tu estás livre e eu estou livre Tu estás só e eu mais só estou Que tu tens o meu olhar Tens a minha mão aberta À espera de se fechar Nessa tua mão deserta Vem que amor não é o tempo Nem é o tempo que o faz Vem que amor é o momento Em que eu me vou, em que te dá Tu que buscas companhia Eu que busco quem quiser Ser o fim desta energia Ser um corpo de prazer Ser o fim de mais um dia Tu continuas à espera Do melhor que já não vem A esperança foi encontrada Antes de ti por alguém E eu só me louco em nada Vem que amor não é o tempo Nem é o tempo que o faz Vem que amor é o momento Em que eu me vou, em que te dá Vem que amor não é o tempo Nem é o tempo que o faz Vem que amor é o momento Em que eu me vou, em que te dá Vem que eu me vou, em que te dá Obrigado.